Autoridades estão preocupadas com casos de raiva animal no interior do rio, numa região que faz divisa com a zona da Mata Mineira. Campanha de conscientização para os pecuaristas vem sendo intensificada. A doença pode provocar a morte de animais e até de humanos em caso de contaminação. A raiva animal é uma doença que pode ser transmitida dos animais para o homem. Em Porciúncula, no noroeste do estado, a preocupação é grande, já que autoridades do município receberam a confirmação de casos de raiva em propriedades rurais de cidades vizinhas. Para evitar que a doença chegue ao município, a Secretaria de Agricultura de Porciúncula iniciou uma campanha de conscientização junto aos pecuaristas. Estamos fazendo a divulgação através de cartazes e através de redes sociais para quem tiver alguma dúvida, para que procure a Secretaria Municipal de Agricultura, para que a gente possa estar orientando como é feita a vacinação do rebanho. E outra coisa, a raiva bovina é uma doença muito perigosa. A Prefeitura de Porciúncula estima que o município tenha cerca de 300 pecuaristas. Várias fazendas estão recebendo visitas neste processo de conscientização. A raiva é quase sempre fatal. Por isso, para especialistas, a melhor medida de prevenção é a vacinação. A única maneira de prevenir é com a vacinação. Então vamos todos nós vacinarmos o gado, os animais requínos, e a Secretaria de Agricultura está aqui à disposição para o auxílio e a vacina desses animais. Os sintomas da doença são os seguintes. Dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento, mudança de hábitos alimentares e paralisia das patas traseiras. A raiva é uma doença que não tem cura, ou seja, a única coisa que podemos fazer para evitar que ela ocorra é a vacinação dos animais contra a raiva. vacinações dessas que tem que salientar que os animais que nunca foram vacinados, ao tomar a primeira dose, ou seja, os animais primo-vacinados, deve-se repetir essa vacinação com 30 dias, para aumentar o efeito da vacina nos animais. Obrigado.